Pente, pen, ven, pente, vem Pente por 12, 14, RIKADU A Sabri e a CN Vou empurrar na chóxol A Patrícia e a Vanessa Toma na moça, toma na moça Desça a mus, desça a mus, desça a mus, cyta no puro Dece, desce, desce, chelequinha safada Abre suas pernas e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu dou uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu dou uma linguada E vai, 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 espelhando o nana E vai, 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 espelhando o nana Devagarinho, 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 devagarinho Nasce mó linda com a mão no jume Nasce mó linda com a mão no jume Aê piranha, na camisa 10 pro meu mano era em C de BR Porque ele não tem C PENDIFENDIFENDIFENDIFENDIFENDIFENDIFENDS Desce, desce, desce draginha safada Só espere em relaxar Vai ficar manhadinha quando eu dou uma linguada Vai ficar manhadinha quando eu dou uma linguada E vai, 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 espetando na minha cama E vai, 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 espetando na minha cama Devagarinho, 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 devagarinho Se morrinha com a mão no jubilhinho Se morrinha com a mão no jubilhinho Aê piranha, da camisa 10 pro meu mano era em filho de BR Porque ele não tem vídeo Aê piranha